Estamos ao vivo? Então... Estamos ao vivo para começar agora mais um dia do seminário literário da BPC com a presença agora e luz presença do nosso querido mestre Esquisito com as suas produções literárias que não são poucas, não são poucas as produções do mestre e vamos e vamos abordá-las durante esse tempo, vai ser um tempo curto para a gente conseguir abordar tudo, né mestre? Mas fica o registro histórico para as pessoas mestre, boa noite, prazer estar com o senhor aqui falar com o senhor, agora ao contrário a gente fez isso A última vez foi eu que estava do lado esquerdo e você aqui como convidado Não pode, o senhor estava do lado de lá e do lado de cá porque a gente continuou do lado de lá e do lado de cá É verdade, é verdade Olha aí, o mestre... Boa noite, mestre, tudo de bom? Falar as considerações iniciais, mestre, fica à vontade Não, bacana, cara Eu acho que esse tipo de iniciativa nós estamos precisando muito disso Mestre Aron, meu abraço, meu irmão Esse tipo de iniciativa está fazendo uma diferença muito grande porque está na hora da gente mostrar que capoeira é uma coisa séria, densa, profunda, profissionalizada profissionalizante, estruturante do ponto de vista da formação das pessoas estimulante do ponto de vista intelectual, espiritual, social, emocional Tem uma... Cara, o poder da capoeira do ponto de vista da abrangência dela está sendo agora a ser iniciada, a ser percebida por um grupo ainda pequeno porque se você estivesse falando aqui uma presepada ou mostrando uma roda estava cheio de gente Mas numa discussão literária, numa discussão mais cabeça Hum... Não é para todo mundo E aí, infelizmente, a gente vai ter que pensar que vamos fazer o possível para a gente poder construir alguma coisa que mais tarde possa servir para quem estiver interessado em entender a abrangência desse processo dessa grande construção de cidadania, do intelecto e de todas as outras dimensões de um ser que a capoeira produz É um prazer, é um poder participar disso Eu vou aqui falar um breve currículo do Mestre Quisito com essas referências todas Então, Reginaldo da Ciberacosta, Mestre Quisito, nascido em 1953 Há mais de 46 anos, pratica capoeira É fundador da Terreiro Capoeira Fundou ela no Ceará, em Fortaleza, no ano de 1979 Já com seus 42 anos, né, Mestre? Da escola Formou mais de 30 Mestres de Capoeira Cerca de 30 grupos se originaram da Terreiro Capoeira Mestre é escritor, é pesquisador É poeta também Filósofo, né, tudo isso O Mestre é sociólogo, é formado em Sociologia, né, pela UNB Tem pós-graduação em Inteligência Competitiva Pós-graduação em Educação Física, né, com a capoeira na escola Com ênfase na capoeira na escola Mestre em Educação Tem mestrado na área de Ciência da Informação também Atuou no Congresso Nacional Na assessoria à Frente Parlamentar da Capoeira É autor do blog Filosofia na Capoeira .blogspot.com, onde tem diversos textos Já fica a referência dos nossos ouvintes Né, ele responde também pelo canal do YouTube Capoeira Consciência Né, Capoeira Consciência Já foi responsável direto e indiretamente Por mais de 600 eventos Em mais de 20 países Fala inglês, francês, espanhol E eu esqueci de mais alguma coisa, Mestre? Português Que eu possa complementar E português também, né? Mais ou menos, português um pouco Que é a mais difícil dessas todas, viu? Caraca, velho Essa língua portuguesa nossa Ela é danada, né, Mestre? Essa é essa Cheio de truque Cheio de armadilha Já tá o pessoal entrando aqui O nosso presidente da BPC Mestre Xalatão também tá presente Opa, meu abraço, Mestre Xalatão Obrigado aí pela oportunidade De estar participando desse seminário Espero contribuir, como eu te disse Gustavo, Mestra Claudinha Mestra Aron também já estão aqui conosco Mestra Claudinha E vamos começar então, Mestre Falando dos livros publicados Pelo senhor Que são vários livros Mas vamos começar pelo primeiro Que é o Capoeira O Caminho do Birimbal A primeira edição O senhor lançou em 1993 No ano 2000 O senhor lançou a segunda edição É esse livro aqui Pra quem ainda for buscar Agora só em Cebo, né, Mestre? Pra localizar Agora não tem mais Ele tá esgotado há muito tempo Muita gente me pede Inclusive eu me comprometi A lançar ele de novo Só que dessa vez eu vou lançar Apenas como PDF Eu vou lançar só como PDF Porque a gente tem que começar A economizar esse trabalho Porque o investimento num livro Impresso é muito alto A distribuição é muito difícil E a gente tem que ter muita disposição Pra virar o cara que transporta o livro Debaixo do braço Pra poder ir vendendo Isso é muito desagradável e tal E na Capoeira Geralmente os livros se vendem nos eventos, né, Mestre? Não tem um local, uma livraria Que você vai chegar lá E encontrar livros de Capoeira, né? Não tem Então nos eventos Abaixo do braço, né? Cada evento que for Numa palestra E o detalhe é o seguinte, né? Que quando você Você sabe muito bem Que o meu papel nos eventos Via de regra é ativo Eu tô Participando Eu tô dando aula Eu tô dando palestra Eu tô envolvido Se eu tiver que tomar conta dos meus livros Eu não vou fazer isso direito Eu vou ter muita dificuldade Pra poder cuidar disso Dar atenção pras pessoas Esse tipo de coisa E aí eu peço Acabo esquecendo os livros Deixando com alguém Enfim Não é a minha prática muito legal, não Não gosto muito, não Por isso que eu tô caçando um outro caminho aí Que é a história do livro em PDF Sim, e é uma realidade, né? Uma alternativa hoje bem viável, né? Muito viável os livros em PDF Mas, Mestre, antes da gente abordar o livro Do Capoeira, o Caminho do Birimbau Que o senhor lançou em 93 Perguntar pro senhor uma coisa Antes de 93 Que essa foi a primeira publicação do senhor, né? O senhor já escrevia sobre capoeira? Quando foi que o senhor começou a escrever sobre capoeira? Quando é que veio essa pujança, latência De começar a escrever sobre capoeira, né? Não, então Sobre seus determinados temas, né? O que acabou que aconteceu antes disso Foi muita matéria pra jornal Eu escrevi matérias pra jornais Matéria pra revista Revista, por exemplo Eu escrevi pra revista da Muzenza Pelo menos Isso aí antes do livro ainda Antes, antes do livro Artigos menores, né? Mas eu escrevi pra revista da Muzenza Tem alguns artigos lá Aliás, outro dia Foi engraçado Eu tava no México E encontrei com o Madonna Que foi aluno do Soldado e tal E aí ele tinha lá uma coleção Dessas revistas da Muzenza O livro, aquela publicação que a Muzenza faz Revista da Muzenza Aí eu peguei e fui Folhear o livro E encontrei um artigo meu Que eu não tenho Aí eu falei Porra, bicho Eu não tenho esse artigo aqui Onde é que anda Como é que eu faço Não sei o que Mas na hora A gente tava no meio De um evento Passou Quando eu Voltei a encontrar Com o Quando eu Voltei a encontrar Com o Madonna Ele virou pra mim E falou assim Mestre E o seu artigo Eu falei Pois é, cadê? Você pegou e falou Pô, eu não sei Qual foi a revista Não achei, cara E eu E eu tinha achado legal O artigo Aqueles artigos inspirados Uns artigos curtidos Nunca mais Isso Isso E eu também Antes disso Eu mandei um artigo Pra aquela revista Capoeira Na verdade Chamava revista Acho que era Iê Capoeira Alguma coisa assim Que foi um artigo Sobre o filme É Sim, eu lembro Desse artigo O filme O esporte sagreto O esporte sagreto Que é The Wong Strong Eu sou que fala inglês Sou que Não, mas eu Eu bati muito forte Naquilo Porque quando eu Sim, eu lembro Inclusive que botaram Em português O nome do filme Ó, o Mestre Tapou aí na área Ó, o Mestre Tapou na área Aí, Mestre As minhas perguntas São tranquilas, Mestre É, você vai de casa Meu irmão Olha só Quando eu vi O que que fizeram Com aquele filme Olha o nome do filme Em inglês Only Strong Apenas os fortes Ou seja Um esporte Apenas para os fortes Pessoas que Que rompiam Com aquelas Aqueles riscos Aquelas armadilhas sociais Que o contexto Deles lá tinham E eles Se tornavam mais fortes Ainda através da capoeira Resistiam Aquela marginalidade Não sei o que Aí quando vem pro Brasil O filme A terra Da capoeira E tudo O que que os caras chamam? De esporte sangrento Sabe por que, né? Com um pouco de clamação ainda E sabe por que isso? Sabe por que? Por causa de comércio, cara Eles queriam vender o filme E se botassem apenas os fortes Os brasileiros não iam entender E eles não conseguiram bolar um nome Mais interessante Pro filme Botaram Esporte sangrento Eu fiquei muito revoltado Por isso, cara O primeiro nome que eu dei Pra esse artigo Que eles mudaram Eu não lembro qual que ficou, não Mas o nome que eu dei pro artigo Era o seguinte, olha só Era O Ovo da Serpente O Ovo Estava formando Pessoas Deformadas, cara Pessoas que estavam sendo induzidas Pelo comércio Eles próprios Fabricando Uma mensagem falsa Sobre uma arte tão bonita Que lá no contexto Do filme Um cara morre Pra salvar um birimbau Porra, bicho Bem simbólico, né Muito simbólico Muito simbólico E aí os caras voam E transformam isso No esporte sangrento Meu irmão Mano Isso era muita humilhação Pra capoeira Era muita Sabe E eu me revoltei muito Aí eles mudaram o nome do filme Porque o nome do filme Era Era O Ovo da Serpente Mudaram isso Mas isso tudo aconteceu Antes do livro Antes do livro O livro E o que motivou o senhor A escrever o livro, então Foram todas essas circunstâncias Porque o livro do senhor Só abrange muito Sobre os jogos Sobre reflexões Muito subjetivo Muitas coisas, né Mas o que eu tava buscando Nesse livro Olha só A minha reflexão Na época Era o seguinte Quando você vê As artes marciais Por exemplo Orientais Você vê O Gil do Karate do Taikun Dor Não sei o que Esse dor Lá em Na língua oriental No simbolismo oriental Significa Caminho Aí eu falei Porra Cadê um capoeira dor Nós não temos O dor Da capoeira Tanto que o primeiro nome Que eu dei nesse livro Era Dor capoeira dor Sabe Dor capoeira dor Que era justamente Mas depois eu falei Porra Não tem que ir atrás Porque os caras Fazem Vamos encontrar A nossa própria forma De encontrar Na capoeira Um caminho De De autoconhecimento De aprendizagem De crescimento E tal Aí foi aí que surgiu E onde que tá O suporte Simbólico Maior Da capoeira No birimbau Entendeu Então O caminho Do birimbau Era o caminho De autoconhecimento Através Do aprendizado Da linguagem Do birimbau E todo o ensinamento Que o birimbau Traz pra você Como capoeirista E hoje Realmente Todo mundo percebe Que esse é o grande Símbolo Da capoeira Com certeza E ele E esse ensinamento Ele ocorre naturalmente De uma forma bem implícita Dentro do dia a dia Da capoeira E o som externaliza Isso nesse livro Em algumas reflexões Algumas análises De jogos De síndromes O senhor coloca Algumas síndromes Que existiam na época Alguma dessas síndromes Que o senhor relata Aqui no livro Ainda vigora hoje O senhor vê que Ainda dá 93 pra cá 30 anos depois Praticamente Apareceram outras Apareceram muitas outras E eu adoro Esse conceito De símbolo De De Como é que chama De De síndrome De síndrome Porque síndrome É uma maneira De Trabalhar A patologia social Isso é minha Isso é minha veia De sociólogo Isso nunca deixou De existir Isso minimizou Em alguns contextos Por exemplo Em Brasília A gente brigou Muito contra isso Melhorou muito Hoje a gente Sai porrada Sai uns dois carregados Mas continua sendo Tem uma convivência Melhor do que antigamente Porque antigamente Era bem pior Então isso é uma síndrome Depois eu fui descobrindo Outra síndrome Por exemplo Não sei se está aí No livro ainda A questão da síndrome Da velhice precoce Eu adoro Essa Daí é boa Tu sabe que essa Existe também Existe Existe muito Olha só Essa é fantástica O cara que quer ser velho Antes da hora Tem uns que chega A parecer velho Para poder ganhar um status Rápido Tem duas razões para isso Uma é pelo status Que a capoeira dá Para os mestres antigos E a outra É para fugir do pau Para não ter que encarar Fugir da roda Não precisava jogar Para não precisar de rodar É muito vacilo E cada dia que passa O senhor com essa A veia de sociólogo O senhor vai encontrando Mais patologias existentes Porque na verdade A capoeira acaba refletindo O que vem da sociedade E a nossa sociedade Ela vem caminhando Por muitas questões Patológicas muito complicadas E a capoeira acaba reverberando isso De uma forma ou de outra Ela acaba se tornando A interpretação nossa Da sociedade A capoeira é um instrumento É um dos melhores Das melhores interpretações Que eu já vi para isso Foi um trabalho Que o Nestor Capoeira fez Junto com o Tony Vargas Que é um livrinho Chamado Os Fundamentos da Malícia Você deve conhecer Ele fez um livro Uma fita E naquela discussão Eles falam de uma coisa Muito interessante A capoeira Como sendo Um microcosmo Que reproduz Tudo que o macrocosmo Reproduz A roda É um microcosmo Do macrocosmo Das pessoas Tudo se reproduz Naquela roda Ou seja A capoeira É um teatro mágico Representando a vida Representando a sociedade Representando a realidade Representando o mundo todo Uma coisa assim Com certeza E aproveitando Esteja Então ela já A partir daí Já se torna Como um instrumento De educação E o senhor escreveu Em 98 Que está no prelo O livro Escola O terceiro grau Da capoeira O que é esse livro É esse aqui É esse aqui Que está no prelo Isso Isso Você tinha ele Você tinha ele Eu tenho aqui Escondido aqui em casa Ele Então Você sabe por que Eu não publiquei Esse livro Porque eu Batei uma certa Revolta Com relação A estrutura Editorial Brasileira Olha o que Os caras fazem Eles pegam tudo Enquanto é lixo Da cultura americana Tipo 50 tons De não sei o que Entendeu E aí vão Vendendo Essa lixarada E as pessoas Vão se embebedando Desse tipo de lixo E não Dão a menor Possibilidade Para poder Valorizar Uma produção Independente Uma produção nova Uma produção Que está dentro De uma escala Cultural Então o que Que isso significa Que a gente Está o tempo todo Disputando Com um gigante Invisível Um gigante Invisível E outra coisa Nenhuma editora Sim Pode perguntar Para o Mestre Tapuani Se dispõe A pegar Os seus livros E distribuir Isso Quando ela Quer fazer isso Ela quer fazer Te dando Sabe o que 10% Do valor Do livro Porra Meu irmão É uma exploração Muito grande Né Mestre Cara É um escarne Um negócio desse Eu não aceitei De jeito nenhum Eu fiquei muito tempo Sem produzir Por causa disso Porque eu falei Não vou Não é porque eu estava Meia revoltado Com o sistema Econômico Essa zorra toda Que está rolando Aí eu fiquei muito tempo Sem produzir Nessa Eu produzi esse livro Por conta do curso Que eu fiz Após graduação Em educação física Capoeira na escola Acabou sendo como se fosse Um TCC Nesse curso Mais ou menos É extraída Ela é extraída Do TCC Esse livro aí Eu não publiquei Esse livro Eu mandei Para muitas pessoas Algumas pessoas Que tinham interesse Eu mandei de graça Falei Toma um pdf No seu caso Você imprimiu E muitas pessoas Na maioria Nem soube Desse trabalho Mas eu Eu tirei também Muita coisa daí E montei artigos Dentro do meu blog O blog Você mencionou O blog O blog Tem 37 Tem 37 artigos Publicados Nesses Sei lá quantos anos Que eu venho publicando Um deles São Alguns deles São Pedaços Desse livro Uma discussão Sobre A capoeira Enquanto um fenômeno Dentro da educação Enquanto um instrumento Agregador De socialização E outra coisa interessante Que eu discuto aí A capoeira Substitui Uma coisa Que a educação Não tem Nem Tratamento Hoje A questão Da educação Moral A educação Hierárquica A educação Entendeu A civilidade Que Nenhuma matéria Faz isso Eu lembro Que no livro Do senhor O senhor fala Muito sobre a questão Da própria Identidade A construção Da identidade Do indivíduo Através da capoeira Eu lembro Que o senhor Colocou isso aqui Porque eu usei Alguns trechos Desse livro Na época Muitos anos atrás Teve um projeto Da capoeira Na escola E aí eu fiz O projeto Pela federação Que a federação Na época Estava atuante Aqui do Tocantins E aí Ia colocar Algumas pessoas Para dar aula E aí eu coloquei Alguns trechos Do livro Aqui do senhor Para embasar O projeto Para poder passar E o pessoal Da aula Que acabaram Dando aula Durante um tempo Desse projetos Eu não me lembro Agora o nome Específico Que aconteceu Mas eu lembro Que eu peguei Uma parte Do livro Do senhor Que fala Justamente sobre isso Também Sobre essa construção Da identidade Que a capoeira Faz no ambiente Escolar Nessa época Eu defendi No meu TCC Eu defendi Que a capoeira Tinha elementos Para subsidiar A construção De uma disciplina Dentro do curso De educação física Olha só Que a gente estava Muito lá ainda No começo Desse debate Então ainda Era muito precária Essa discussão E eu tive que defender Isso com um certo cuidado Porque quando você vai Estar num ambiente acadêmico Você tem que ter cuidado Com o que você fala Você não pode se empolgar E sair Dando tiro Para todo lado Então eu propus Na época Que a capoeira Pudesse ser Uma disciplina Vira se tornar Uma disciplina Dentro Da universidade E por conta De todos esses fundamentos Que você Lembrou de alguns aí Eu estava lembrando De alguns outros Esse é o Teor desse livro É Eu estou pastoreando ele aqui Tem a sua fala Sobre os elementos lúdicos Da capoeira Então Fundamentos didáticos Emancipação Do capoeirista Co-educação Então É um livro bem bacana Eu tenho que publicar ele E é de 98 Muito tempo atrás Então O problema é que Se eu pego hoje Para ler isso Eu vou mudar tudo Vou mudar tudo Não tem jeito É o que acontece Por exemplo Com esse caminho Do birimbau Quando eu pego Para tentar mexer Ele vira outra coisa Vai vira outra coisa Caminhando Mestre Você escreveu também Em 92 Está no prelo Workflow Sem mistério Então Isso aí é a minha veia técnica O que é isso Isso aí é a minha veia De sistema Eu sou Eu trabalho há 40 anos Dentro de informática Na esfera de Projetos estratégicos Eu fiz diversos artigos Sobre essa questão técnica Sabe Dentro da Caixa Econômica Eu trabalhei Eu publiquei esse livro Sobre isso Na verdade Esse livro só circulou Em fórum interno E também Eu fiz muitos artigos Técnicos Eu te mostrei mais cedo Deixa eu ver Aqui eu tenho alguns deles Né Que são artigos Que eu publiquei Que eu publiquei Que eu orientei De natureza técnica Todos esses livros São de um curso De pós-graduação Em sistema de informação Tá No Gestão estratégica Da informação Aí Isso aqui Eu orientei Mais ou menos 30 trabalhos desses Sabe Foi nessa época Que eu produzi Esse livro Que era A minha experiência A parte Com todo esse negócio E aí Eu acabei Abandonando um pouco Essa carreira Mais técnica E a partir De quando Eu 2009 Eu saí Da Caixa Econômica Aí minha conversa Passou a ser Outra história E aí O senhor Passou um tempo Sem escrever Um livro Devido a toda essa O senhor falou agora Essa revolta Do sistema De produção literária No Brasil Que é triste E aí o senhor Publicou Em 2016 Diálogos Filosóficos Pois é Educação Aprendizado E crescimento Na capoeira Que é Esse livro aqui Pra quem se interessar Esse livro Ele Ainda tem alguns Inclusive Porque esse livro Ele Também não tem Um lastro comercial Muito grande Pra variar Se você não levar Até as pessoas Não tem outro Meio de chegar Esse livro Foi o seguinte Ele é produto Foi uma coisa Que me fez voltar A produzir Foi esse livro Porque eu tava Em Portugal Em 2000 Acho que 2017 Por aí E aí eu encontrei Um cara Que era conhecido Meu lá da Holanda Que tava por lá Que é o professor Filósofo Aliás A semana passada Eu entrevistei ele Aí no Benimbau Connection E ele foi Me entrevistar Em Portugal Ele sabia Que eu tava lá Ele foi lá Levou um equipamento Um gravador Não sei o que E aí Queria conversar Comigo Sobre uma pesquisa De doutorado Em filosofia Que ele tava fazendo Voltado Para a capoeira Enquanto educação Popular Esse era o tema dele Na pesquisa dele De doutorado Em filosofia Aí ele queria Discutir Conversar Escolheu alguns mestres Pra conversar Aí ele pegou E foi conversar Comigo Só que o tempo Básico da entrevista Dele era de meia hora A uma hora Aí nós ficamos Quase quatro horas Conversando Caramba Quando nós ficamos Aquele tempo todo E ele mandou Esse material Pra mim O áudio Eu virei pra ele Mandei uma mensagem Falei Cara Nós temos um livro Vamos editar Essas horas Aí nós Pegamos aquele material Demos uma organizada Uma limpeza Porque conversa Sai um monte de coisa No meio Que não tem nada a ver E tava gravado E aí com isso Eu acabei descobrindo Uma coisa muito interessante Que eu cheguei A passar pra algumas pessoas Quando eu tive a oportunidade Uma metodologia Pra produzir Livros de capoeira Como é que funciona? Por exemplo Você não pode esperar Que alguns mestres Pessoas que não tem Nenhuma Nenhuma inclinação Pra poder escrever E tal Que ele vai escrever livro O que que se faz? Senta do lado dele Bota um telefone Mais ou menos Razoável Equipado E começa A gravar A conversa Com a pessoa Ali está um registro Depois Basta você trabalhar Em cima daquilo Que você tem Que é uma fonte primária Ter o cuidado De não deturpar O que fala Porque Tem gente que pega Aquilo e já quer mudar Sim Se quiser mudar Vai deturpar Não vai dar certo Eu tenho visto Algumas pessoas Que Que passam Por essa experiência Grava e depois O cara vai e chega E quer mudar O que o mestre disse Por exemplo Se o cara está usando Às vezes uma expressão Que é natural Da terra dele Um mochente Uma coisa assim O cara vai lá E tira isso Ah, porque isso é feio E isso é uma coisa Muito perigosa Tem que ter um critério Diferenciado Quando você fala isso Porque uma coisa É a sua voz É o que você diz Outra coisa É o que a pessoa diz E você tem que respeitar O que o mestre Principalmente o mestre antigo E tal diz Isso acabou se tornando Um método Para poder produzir Esse trabalho E eu venho Sugerindo ele Aonde eu ando Por aí E o outro livro E o outro livro Que o senhor fez Que é recente Que o senhor está Trabalhando agora Que é o Faca de dois gumes Que é de 2019 Que o senhor fez Junto com o mestre Grucutu Segue essa linha Não é, mestre? Exatamente Exatamente Eu percebi Que essa metodologia Ela é extremamente Produtiva Você chega E começa a conversar Com uma pessoa E vai gravar O que vocês falarem Mano Via de regra Quando você está falando Com uma pessoa Que tem consistência Você tem possibilidade De apropriar muito conhecimento Numa conversa dessa Muito conhecimento Particularmente Quando você estiver Tentando fazer Registro histórico Por exemplo Como é que você vai tentar Como é que você vai tentar Pegar uma pessoa Pessoa simples Muita vez Uma pessoa Meio Semi-analfatista E botar ele Para produzir um livro Não vai Mas se você conversar E souber tirar dele O conhecimento A informação A memória Aquela história A trajetória dele Com certeza Você vai conseguir Produzir Alguma coisa Que pode ser Traduzida Em um livro E eu peguei isso Nesse contexto Desse livro aqui E a partir de agora Eu tenho trabalhado Muito com essa noção Sabe? E é uma forma De perpetuar Essa questão Da oralidade Né, mestre? Essa é uma forma Muito importante Hoje a gente tem Os vídeos Tem o YouTube Tem as lives Tem tudo mais Mas os livros É uma forma importante De perpetuar isso Trazer esse conhecimento Dessas pessoas Né, mestre? Mas vamos abordar um pouquinho Sobre o livro Do Diálogos Filosóficos Mestre 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 Conta pra gente Mestre Um pouquinho Tá tirando Tá tirando Tá tirando Tá tirando Que é uma coisa E cometer E com o acesso E com o Tira o ônus Que a gente Muitas vezes Vê em cima Da capoeira De dar um suporte De dar uma educação Pra as pessoas pra suprir, muitas vezes, uma deficiência de educação de letramento, cara. O cara que não sabe escrever em duas linhas, aí você vai falar assim, porra, peraí, aí você... Não, mas eu sou doutor em capoeira. Beleza, é doutor em capoeira. Mas você tem uma questão, uma demanda social pra você. Você vai ter que falar em público, você vai ter que produzir um projeto, você vai ter que, eventualmente, documentar alguma coisa do seu próprio trabalho, da sua história, do seu mestre, da sua cidade. Porra, e você não tá preparado pra isso, porque você tá tentando divorciar o letramento do aprendizado da vida que a capoeira tá te dando. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu discuto muito profundamente aqui, mas profundamente assim, dentro de um contexto de um trabalho relativamente pequeno, é a questão da emancipação. A capoeira como emancipação. Por que a capoeira é emancipação e, mesmo assim, tem tantas pessoas que não emancipam? Né? Por quê? Por uma razão, muitas vezes. Porque o cara se emancipa por um lado, mas, por outro, ele tem um vínculo, por exemplo. Ele tá ancorado a determinadas questões. Cara, aí tem até uma fórmula matemática. Tem uma fórmula matemática nesse livro para a emancipação, entendeu? Quem gostar... Uma equação, né, velho? Uma equação. E a base, o que limita, o que limita a emancipação é o tanto de âncora que você tem. O tanto de âncora que você tem. O pessoal da filosofia é muito chegado nessa coisa de fazer fórmulas, né? De equação e tal. E aí eu me inspirei aí nessa conversa com o filósofo e acabei largando uma fórmula da emancipação. Eu não vou achar ela aqui agora, mas ela é basicamente o seguinte. Você só consegue emancipar descontando o que você tiver ancorado. Ah, eu tô emancipado e tal. Mas peraí, cadê os seus preconceitos? De família, de religião, de moral, de não sei o quê, e um monte de outras regras que estão colocadas dentro da pessoa. Como é que ele vai se emancipar se ele não souber lidar com essas regras que a sociedade impôs a ele? Então você vê que é uma discussão importante, né? É uma discussão que... Por exemplo, eu vi casos... Engraçado, eu tenho que ironizar, né? Eu vi casos de um cara que chegava, por exemplo, em Portugal e quase morria de fome. Sabe por quê? Porque o cara não comia aquelas comidas. Ele tava procurando em Portugal um feijão com farinha. Não conta não, não conta não. O cara tava procurando feijão. Feijão com farinha. Ele tava procurando feijão com arroz. Ele tava procurando um bifão com cebola. O ar vai achar. Entendeu? E é essa noção que tem a ver com a questão da emancipação. A outra coisa é um vínculo perigoso que existe com os mestres que aprisionam os alunos dentro da sua verdade. Cara, isso é nocivo. É nocivo. Por mais... Não, porque o meu mundo é perfeito. Então o aluno, eu não vou permitir que ele saia aqui da minha asa. Cara, isso é um grau de estupidez gigantesca. Agora, tem ideia de quantas pessoas fazem isso? Cara, não é pouca gente não, cara. Não é não. É muita gente. Por quê? Porque muitas vezes o cara tá enxergando, ele não tá enxergando o aluno como um ser humano que devia estar alçando um voo pra poder se tornar uma pessoa emancipada. Tá enxergando ele como um ativo, cara. Ele é um ativo. Entendeu? Ele é um ativo contábil, que a gente diz, né? Ele faz parte... Ele me pertence. Ele é... Porra, meu... A gente até hoje ainda tem que discutir isso. E o pior, tem gente que nunca vai ouvir essa conversa aqui e nunca vai saber que isso é uma estupidez. Nem um aluno e nem um mestre. Com certeza. Já tá enraizado em muitas... Muita gente, né? Aí precisa se desprender, né, Mestre? Como é que desprende se não for atrás de outras de outras vertentes de conhecimento pra ele poder expandir o seu horizonte de compreensão das coisas? A capoeira tem vários caminhos, né, Mestre? O caminho do Birimbau, ele tem vários segmentos, né? Então... A coisa mais importante... A coisa mais importante... O caminho do Birimbau é um caminho individual. Sim. Não tenha dúvida. Não existe assim... O meu caminho não serve pra você. Você vai comigo enquanto você está aprendendo a caminhar. Mônica querida, um beijo pra você. Seja muito bem-vinda. Enquanto você está aprendendo a caminhar, você precisa de alguém que pegue na sua mão. Orienta, mostra, cerca, cerca dos peritos. A partir do momento que você já sabe andar, correr, você tem que aprender sozinho. Sim. Escolher o caminho pra onde você vai tem que ser sozinho. Ninguém pode fazer isso por você, né? E esse é o caminho do Birimbau. Então, nenhum mestre tem o direito de pegar um cara formado, um graduado, um cara já com não sei quanto... E determinar o que ele deve ou não fazer. É essa discussão que tem na questão do aprendizado e do crescimento, que é o que discute nesse livro aqui. E tem até um termo muito interessante que o senhor cita aqui, que é do Mestre Osatia, que é a capoeira é dialética. Exatamente. Hoje tem uma outra maneira de representar isso aí, que é a capoeira como... Tem uma palavra que está sendo muito, muito falada aí. Mas é basicamente isso. Ela enxerga o contexto e se mistura naquele contexto. Sim. Ela tem... Eu gosto de falar que a capoeira é poliglota. É verdade. Ela fala com todas as vínimas. É o Mecharel também na área. Opa, meu abraço, Mecharel. Bem-vindo aí, meu irmão. Amanhã é com ele. Com ele começa a tapoar. Opa, vou assistir, se Deus quiser. Amanhã eu tenho uma live aqui, na mesma hora começa o Cláudio Danadinho, cara. Cláudio Queiroz. O senhor já contabilizou quantas lives já fez, mas nesse período? Cara, eu não sei não, porque eu não tive tempo de parar para contar. Mas foram mais de 50 já. De 50 para mais, né? E tem os programas de rádio, que eu tenho feito toda semana, que é dois programas por semana, né? Então, Jair, você já viu, se você pegar o número de semanas que já tem já um bocado de coisa também aí. Vamos chegar no programa de rádio também, Mestre. Vamos chegar nele. Vamos. Vamos falar agora um pouquinho, Mestre, sobre esse último trabalho, que é o trabalho que está em evidência do senhor, que o senhor está divulgando aí, junto com o Mestre Burkutu. Vamos dar o foco da faca de dois gumes, o Ego e a capoeira. O que motivou? Como é que foi, Mestre, esse contato com o Mestre Burkutu? Como é que chegaram à conclusão? Vamos escrever juntos? Vamos conversar e vamos publicar? Como ficou? Na verdade, é o seguinte, esse texto chamado Faca de dois gumes do Ego na capoeira, eu tinha escrito há muitos anos lá no blog. Lá tem um artigo chamado A Faca de dois gumes do Ego na capoeira. Foi uma coisa que eu já tinha percebido. E essa história começou, sabe por quê? Porque eu via sempre toda a literatura oriental, de Kung Fu, de Karate, do sei o quê, lá do Oriente, os caras sempre falavam numa questão que eles consideram extremamente básica para uma pessoa da arte marcial. O seu maior adversário é você mesmo. E eu ficava intrigado com isso, cara. Eu ficava intrigado, porra, como é que eu vou ser o meu maior empecilho? Aí eu ficava, porra, isso não vai dar certo, eu não estou confirmando muito nesse negócio, não. Isso tem alguma coisa estranha nessa história. E aí ia levando, né? Ia levando essa discussão. Eu fui vendo isso de diversas... Até que eu descobri o conceito de Ego. Nas literaturas orientais aparece a noção de Ego. O Ego é o grande adversário do ser. Por quê? Porque o Ego faz ele criar determinadas ilusões sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o contexto, não sei o quê. Cria valores perigosos de si próprio. Cria uma exacerbação de si mesmo, por assim dizer. E aí vai sendo cada vez mais problematizante a ideia de que o Ego está ali presente na vida. Mas existe alguma coisa positiva, mestre, do Ego? Claro. Existe o Ego, que é o que te equilibra. A sua percepção de si mesmo é o seguinte. Porra, eu estou extrapolando para esse lado aqui. Espera aí, espera aí. Eu estou querendo me... Como é que é? Aparecer demais. Eu estou falando demais. Cara, quando eu percebo isso, é o meu lado do meu Ego me puxando para o centro, para o meu equilíbrio. Entendeu? Cara, e quando eu encontrei o Brukutu como um cara que é doutor em psicologia, um cara que, além do mais, é capoeirista há muito tempo e tudo, foi a parceria perfeita para a gente aprofundar nisso. O mestre Charel está perguntando do livro. Mestre Charel, isso. É só me mandar seu endereço aí no zap que você vai receber o seu exemplar. Então, a ideia do Ego começou a expandir. E a gente começou a fazer muitas lives debatendo isso. Mestre está porra de gozação comigo. Ô, Mestre, nós vamos botar letramento nessa BPC, Mestre. Então, a capoeira, ela constrói, ela tem a possibilidade, e o capoeirista que resolva esse problema de Ego, ele seria uma pessoa melhor. Essa é a lógica. Ela é a lógica que orienta o aprendizado de um ser humano, que é o encontro do equilíbrio, é você saber que você está exagerando por aqui, que você está exagerando por ali. Então, por isso que chama a faca de dois gumes. Porque, de um lado, ela deve cortar sim. Ela precisa de ser usada até um determinado ponto. Porque se você cortar demais de si próprio, o que vai acontecer? Você vai eliminar a sua autonomia, a sua presença. Sabe, uma pessoa... Eu já tive o caso de aluno, que eu tive que chegar pra ele e falar assim, pelo amor de Deus, cara, tenha um pouco mais de orgulho próprio. Orgulho próprio. Tenha mais capacidade de luta, porque senão você vai virar um mosquito sendo espantado. É a confusão da... Eu vi esse até um tempo aí. É a confusão da mediocridade com a humildade, né? Exatamente. Não confundir mediocridade com humildade, né? De jeito nenhum. E, além do mais, o seguinte. Uma coisa é humildade, outra coisa é humilhação. É. São dois pontos também de vista que tem que ser distinto. Porra, eu não posso ser humilde ao ponto de me tornar... Ser humilhado, compara. Ninguém tem o direito... Aliás, isso aí foi até uma frase que estava escrito lá na época lá do Ceará, eu escrevi na parede lá, né? Que outro dia alguém estava me lembrando disso, que era aquela ideia seguinte. Faça-nos escravos que inventaremos a liberdade. Isso era uma das coisas que andava lá na parede do Ceará. Uma outra era assim. Ninguém é tão fraco que mereça ser humilhado e nem tão forte que tenha o direito de humilhar o outro. Alguém. Entendeu? Quer dizer, esse é o equilíbrio. Esse é o equilíbrio. E, olha, só para constar, eu acho que em algum momento do livro a gente fala sobre isso, o equilíbrio é um processo extremamente profundo de aprendizado espiritual. Os budistas, eles perseguem o equilíbrio. O que eles buscam? Eles buscam o caminho do meio. Então, o caminho do meio é a grande... É a grande descoberta que a gente tem que ter na vida, encontrar esse caminho do meio e ser uma pessoa em estado de equilíbrio, né? Emoção demais não rola, né? De menos que tão pouco, né? Euforia demais vira uma coisa até ridícula, né? Uma pessoa com euforia em excesso. Então, a gente tem que encontrar o caminho do equilíbrio. É isso que é essa discussão desse livro. Municipal, né? Como todos... Agora nós já estamos lançando a segunda edição. Já estão trabalhando a segunda? Já está pronta. A segunda vai aumentar para 270 páginas, cara, nesse livro. Ele tem... Vai para mais de 100 páginas a mais. Mais de 100 páginas. É porque ele tem muita coisa que é... Como é que se diz? Ele tem muito conceito também, que a gente teve que esclarecer e tal. E o Brukutu é o... O Brukutu é o teórico dessa discussão. E eu fico trazendo isso para o Tejão. Ele aborda alguns conceitos da área dele, da psicologia, de uma forma muito clara no livro, né? Que fica muito bom. Ó, o Mestre Charão está fazendo a pergunta, Mestre. Como o ego se aflora na capoeira? Muitos Mestres têm um ego muito evidenciado, como se fosse o dono da verdade. Qual a sua opinião? Esse aí é o ego torto, né? É o lado obscuro do ego, Mestre. Nós estamos falando justamente porque existe um lado que equilibra, que valoriza, que faz você ter orgulho próprio e tal. Existe um outro lado que você se torna gratuito. Você se torna gratuito. Você se torna exacerbado. Você é uma pessoa que tem o que eu chamo de ego exacerbado. É aquela coisa que... Ai, galera! Aqui mando eu. Essa pessoa é nociva. Socialmente, ela é nociva. Ela é patogênica. Ela é um ponto de desequilíbrio, inclusive para outras pessoas. Ela intimida outras pessoas. Ela fere o clima de um ambiente. Cara, um clima de roda é um clima sagrado. Quando aparece uma figura dessa, é um desequilíbrio na certa, que está espargindo energia desequilibrada para todos os lados, Mestre Charel. Maravilha, Mestre. E tem um último que o senhor está trabalhando, que é Mariana, a namorada do pai. Já vai lançar agora nesse segundo semestre, Mestre. Que livro é esse? Não é de capoeira. Não, não é. Isso aí é o começo da minha carreira fora da capoeira. Você acaba tendo esse desafio. Por que esse livro, que eu comecei esse livro? Eu comecei há muito tempo. Mas eu fui... Primeiro, era na primeira pessoa. É o romance. Era o romance. É o romance. Mas, na verdade, ele é totalmente baseado em... Verdade, em fatos reais. Ele é baseado em fatos reais, em um contexto real, uma história e tal. Aí, olha só, para você contar uma história de vida muito dramática, morre a mãe, o pai se joga os filhos para todo mundo lá, não sei o quê, esse tipo de drama, se você contar só o drama, vira uma merda. Ninguém consegue ler três páginas de um dramão. Ah, pô, eu prefiro ver as novelas da Globo, porque eu já sei que vou chorar, né? O mundo já está tão triste, eu estou lendo algo aqui tão mais triste ainda. Exatamente. Então, qual é a estratégia desse livro? Primeira coisa, quem está assinando não é Reginaldo. Você vai ver aí, é RS Coast. É um americano, entendeu? Um cara importante. É um americano, pô. O livro foi traduzido... Está usando o pseudônimo, é, Mércio? Exatamente. Eu estou falando já para os amigos aqui, eu sei que isso aqui não vai atingir mais do que 100 pessoas, então está de boa. E além do mais... E é um livro que conta uma história ao mesmo tempo dramática, mas aí o que eu fiz? Eu recheei com uma história de um romance, entendeu? O que acontece, parará, parará. Então, o livro vai no drama e volta para o romance, entendeu? Aí, com isso, ele ganha um outro tipo de interesse das pessoas, né? Ele ganha um tipo de interesse diferenciado. E aí, eu espero que... Eu já estou com o próximo livro, que é a sequência da história, já com bastante avançado também. Que assim que lançar esse, eu quero lançar o próximo já para o ano que vem. E o próximo é a saga do personagem, né? Que agora é um personagem. E ele está todo sendo dito, ele, ele foi, ele disse, ele falou, etc. Tudo na terceira pessoa, para poder despertar agora o personagem em outra fase da vida, etc. Entendeu? Aí, já vai sair dessa história para uma outra história que já está em curso, que chama A Saga do Josias, que é o personagem, entendeu? E já em outro contexto, Rio, Brasília, Mundo e tal, sabe? Mas vai ser uma produção independente também, esse ou esse? Cara, em princípio, sim. Eu estou... É porque eu sou meio distraído, mas eu já descobri que existem diversos concursos literários voltados para novos autores, né? Então, eu estou querendo lançar ele nesses concursos, se der certo, e eles pagarem pelo menos a publicação, a impressão, já está no lucro, né? Porque a produção é um pouco cara, né? É bem cara isso. Mas o próximo livro já está engatilhado e a minha ideia é fazer alguns livros, tudo que eu puder, seguindo experiências mesmo, né? Coisas de fato, né? Coisas verdades, né? Coisas que... Eu vi um livro, um filme, uma vez, que o próprio Hemingway fala isso, sabe? Fala assim, se o seu livro tiver verdade, ele se torna interessante. Se ele tiver uma mentiraiada, então se inscreva em outro tipo de coisa, né? Ele não convence se ele não tiver verdade. E eu tenho certeza que é isso que eu estou buscando, né? Usar essas experiências. Por exemplo, no terreno das viagens, cara, é uma verdadeira saga, né, velho? O tanto de viagem maluca que eu já encarei na minha vida. Uma delas, que já vai aparecer no segundo livro, que é mais descontraído, eu saí do Rio de Janeiro para ir para a minha cidade lá em Montes Claros, né? O único transporte que tinha era trem. Eu fui de trem e eu estava de férias. Eu trabalhava, na época, num barzinho dentro da PUC. Dentro da PUC aí no Rio. Eu era... Trabalhava ali dentro, né? Atendente no barzinho de um tio meu lá. Aí, quando eu tirava férias, eu ia para Montes Claros. Só que o dinheiro acabava rápido naquilo, né, velho? Imagina. Gastava já com passagem. Numa dessas, eu gastei o dinheiro de voltar. Voltar para o Rio. Porra, cara. Eu falei para o meu pai. Eu falei, cara, olha, eu estou sem dinheiro. Meu pai também não tinha dinheiro. Ele falou, não, se preocupa não. Eu vou mandar você com o Tião Preto, que era um amigo dele. Ele vai de caminhão para Belo Horizonte, você vai até lá e de lá você pega o trem para o Rio. Eu falei, maravilha. Vou com o Tião Preto. Olha, homem. Aí, eu vou pegar carona com o Tião Preto. Eu todo feliz, cara. Eu falei, porra, maravilha. De caminhão, né? Problema nenhum. Montes Claros até Belo Horizonte tem 350, 350 quilômetros. É perto. Mano, quando eu cheguei para encontrar o Tião Preto, ele estava indo num caminhão que tinha 30 cabeças de gado na carroceria. 30 boi, na verdade. Na frente, que era aquele caminhão fenemê, de frente chata assim, né? Da cara chata assim. O motor ficava no meio. O Tião era o dono da boiada, ficava do lado direito. O motorista do lado esquerdo. E eu? Olhei aquilo e falei, porra, onde é que eu vou sentar nessa porra dessa cabina? Sabe o que era? Tinha um banquinho de madeira desse tamanho, cara? Entre o Tião e o motor. E era onde eu devia sentar. Mano, eu sentei do lado do Tião, na beira daquele motor. E o motor começa a esquentar. E o Tião a peidar. Meu irmão, que sufoco aquela viagem. E o pior, o caminhão não andava mais do que 40. Mano, ele gastava mais ou menos 10 minutos pra chegar em 40 por hora. Mano, cara, pense uma viagem com média. A pessoa tá retratando essa viagem no livro, né? É o Josias que tá fazendo essa viagem. É o Josias que tá fazendo essa viagem. Uma das histórias. Agora olha só que legal. Aí eu descobri que em cima da carroceria tinha uma lona enrolada que dava mais ou menos uns 40, 50 centímetros de largura. Que daria pra eu ficar lá. Falei, não tenha dúvida. Eu vou correr lá pra cima. Eu vou com os bois lá numa boa. Melhor do que aqui no meio desse... Nesse supovo aqui. Aí eu subi... Aí eu subi... Aí eu subi. Só que, olha só. Aí eu subia, cara, e ficava deitado ali. Só que era um negócio muito estreito. Se eu vacilasse... Ou eu caía no meio dos bois lá, ou eu caía entre a carroceria e a cabine, né? Então eu tinha que ficar me segurando ali. Não tinha nada pra me amarrar no lugar e tal. Aí numa dessas, sabe o que que aconteceu? O meu pé... Eu dormi e deixei um pé descer, sabe? O pé ficou pendurado. E apareceu uma vaca muito simpática, mano. Que acho que foi buscar sal no suor da minha perna. E me deu uma lambida, mano. Cara, imagina você tomando... Tu já tomou uma lambida de vaca, mano? Não, velho. Aquilo aí aparece uma lixa. Uma lixa 18. Aquela que arranca, entendeu? Casca de árvore. Aquilo é grossona pra caraca. E aquela vaca me deu uma lambida, meu irmão. Cara, aí eu falei... Pô, eu acho que eu vou botar lá pro Tião. Não, olha... Se pegar esse livro do senhor e transformar ele numa série, vai ficar boa a cena. Pois é. Vai ser uma onda. Não, aí morre um boi dentro do caminhão. Aí tem que parar pra tirar todos os bois. Pra vender aquela vaca lá no matadouro, sei lá o quê. Mano, eu gastei quase três dias pra fazer 350 quilômetros. Você tem uma ideia. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu tava tão cansado daquela situação que eu peguei o dinheiro que eu tinha, que era pra passar a passagem pro Rio, e paguei um hotel pra dormir. Falei, não, amanhã, na hora que eu acordar, eu resolvo esse problema, esse pequeno problema. Aí gastei o dinheiro da passagem pro Rio, aí eu acordo de manhã, tomo aquele café e tal, e aí eu olhei pro lado do Olimpo e falei, pô, e agora como é que eu vou? O trem ficava à tarde, 4 horas da tarde pro Rio. Aí isso aí que eu fiz, tinha um colarzinho de ouro, uma, como é que chama? Aquela pulseirinha, aquela coisa. Uma correntinha de ouro, com um crucifixozinho, eu corri pra caixa econômica, botei no prego aquilo lá. Aliás, eu era criança, eu não podia, eu tinha 15 anos, pô. Aí eu paguei um cara, 10%, 15% do valor, pra ele poder empenhar a corrente pra mim, pego aquela grana, pego o trem e vou embora. Aí também o dinheiro era só da passagem, e da passagem do ônibus da rodoviária pra casa da minha tia, que eu moro lá no Rio. A história vai ser boa, isso aí pro livro, Mestre. O Mestre Charel, perguntando aqui, Mestre, se a literatura da capoeira lhe influenciou a buscar novos gêneros literários? Ô, Mestre, com certeza, né, cara? Essa ideia, por exemplo, do romance, é uma coisa que eu, a partir do momento que eu comecei a me envolver muito de perto com a literatura da capoeira, inclusive eu li alguns romances, como foi o caso do livro do Nestor, né? O Novo da Noite, Veneno da Madrugada, que aliás eu tive acesso ainda, era um livro, um rascunho ainda e tal, sabe? Foi muito importante pra mim mergulhar nisso, né? Aí eu passei a produzir literatura técnica, também por causa da capoeira. Literatura acadêmica, toda a minha literatura acadêmica é produto, eu fiz alguns artigos, eu publiquei artigos em revistas, inclusive fora do Brasil e tal, e isso foi a partir da capoeira, Mestre, com certeza, absoluta. A capoeira é a minha grande inspiração. Eu acho que eu teria outra vida se não fosse a capoeira. É a história do caminho, né? O caminho meu dentro da capoeira foi isso, e expandiu o meu horizonte desse jeito. Absolutamente certo, né? E em outras obras, Mestre, quais as participações do senhor em outras obras, em obras de terceiros que lhe convidam pra fazer a apresentação, prefácio, alguma coisa assim? Eu vou começar aqui com a minha querida irmã, que tá aí, inclusive, que é o trabalho da Mônica, sabe? Que foi um trabalho que eu me orgulho muito de ter participado, né? Que é Entre Navalhas e Memórias. Esse livro, a Mônica me desafiou a fazer um prefácio disso aqui. Eu considero um desafio porque você pegar um trabalho com a qualidade da pesquisa dela e apresentar alguma coisa aqui que possa agregar alguma coisa. Porque eu vejo as apresentações, os prefácios que o pessoal faz, meio que protocolar, né? A pessoa fez uma produção assim, assado, parará, é muito importante, aquelas com essa meio chavão. E eu detesto isso. Eu não gosto disso. Não gosto de jeito nenhum. Aí, quando ela me chamou pra fazer isso, cara, eu tive que ter um momento, assim, muito... Pô, isso aqui é que é. Eu comecei a escrever isso um dia. Eu não dava, não tinha como escrever na hora. Eu gravei um áudio, né, e tal, e mandei até pra ela. Ela falou, nossa, manda o resto. Eu falei, não, calma. Isso aí foi só o começo. É a introdução do prefácio. Isso. Aí saiu, vou ler um parágrafozinho aqui do primeiro, do primeiro, na coisa do parágrafo, seja. Histórias de uma saga de guerreiros. Esse é o título do prefácio. Onde está a nossa história? Onde foram parar nossos guerreiros? Em que reduto da nossa existência temporal, nesse nosso país cruelmente desigual, foi parar a lembrança e a memória daqueles que resistiram, muitos dos quais deram a própria vida para não aceitar a submissão. Isso é o início do prefácio do livro da Mônica. E eu tenho muita alegria de ter participado disso, porque esse trabalho da Mônica é muito lindo, cara. Ela é muito dedicada. Eu já acompanhei ela há muitos anos. E aí, de repente, ela falou pra eu fazer. No primeiro momento, eu fiquei assim, meio perplexo. Eu vou fazer isso? Ah, é sim. Aí ela me deu uma oportunidade que eu agradeço muito. E eu mergulhei muito. Esse trabalho foi um desses. Aí tem outras coisas, como, por exemplo, o trabalho do Ores Mildo. Ele fez um trabalho muito interessante. Inclusive, o Pomo de Ouro estava lá. O mestre Pomo de Ouro estava nesse evento. Aterreirada no Cariri. E aí eu abordei, eu fiz uma apresentação desse livro, o pessoal gostou muito, que é a questão da convivência, da parceria dentro da capoeira, de uma forma sincera, que a gente praticamente não vê de verdade, né? Que é assim, pô, eu... Cara, eu vou... Você vai fazer isso pra mim? Vai. Então, eu vou fazer isso pra você. Isso é parceria. Isso é verdade. Então, eu escrevi um artigo, uma apresentação que chama Um Novo Amanhecer no Cariri. Justamente por isso. Porque dois grupos se reuniram e fundiram os trabalhos. Foi belíssimo. Alguns anos depois, eu fui até lá e participei de um desses eventos e fiquei muito feliz. Um outro trabalho também que eu gosto, assim, porque me fez produzir uma coisa muito boa pra mim próprio, foi o trabalho do Mestre Zebrinha, quando ele foi na África. Ele fez um livro chamado Mestre Zebrinha na África, não é isso? É. Isso. De 2009, né? Isso. Onde tudo acontece. Aí, eu peguei esse livro e comecei a escrever a respeito da África, que eu já tinha algum tempo que eu andava lá e tudo. Reconhecendo a importância, o princípio que a África representa em tudo isso, a familiaridade que a gente tem quando chega em Angola, não sei o quê. Mas aí eu percebi uma outra coisa importante nessa história aqui. Eu percebi que quando o Zebrinha saiu do Ceará e veio aqui pra Brasília, porque eu tinha vindo embora, ele tava sendo, pela primeira vez, discípulo, né? E eu, naquele momento, tive que me fazer mestre pra poder acolher essa demanda que ele me trouxe, né? Porque eu deixei o povo pra lá. Na época, ninguém ia. Não existia grupo longe. Não existia isso, né? Aí eu vim de Fortaleza e aí eu deixei o pessoal pra lá. Aí, de repente, o Zebrinha veio e essa vinda dele, ela trouxe pra mim uma nova forma de me ver dentro da capoeira. Eu tava ali na frente com um discípulo, uma pessoa que veio deliberadamente, tipo assim, mestre, eu vim aqui pra continuar sendo seu aluno. Porra, isso foi muito forte pra mim, isso mudou a minha vida naquele momento, entendeu? Eu, inclusive, eu formei ele, capoeira formada aqui em Brasília, nessa época. E essa foi uma experiência extremamente interessante. Isso aqui é um trabalho do mestre Adelmo, né? Que é o universo de inspiração. Esse livro, ele disse que, graças ao que eu escrevi pra ele, que ele guardou há anos, ele terminou o livro. Por quê? Uma coisa maravilha, hein? Não é? Ele tava com alguns inscritos, me mandou alguns inscritos, mas ele não avançava naquilo, ele tava travado naquela coisa, sabe? Pelo que eu escrevi, ele teve a inspiração. Despertou nele. Despertou, ele decolou e acabou produzindo o livro e ele me agradece muito. Na verdade, o livro é um livro de poemas, de reflexões, né? Bastante assim. Mas, pra mim, foi legal. Esse livro também foi produzido em inglês e muita gente já comentou comigo a questão do meu próprio prefácio traduzido. Esse aqui foi um outro trabalho muito interessante, que teve três edições aqui em Brasília, que é o Dicionário de Capoeira. Esse aqui eu acho que já é a terceira edição, se não me engano, que é o Mano Lima, um jornalista daqui. Esse trabalho foi muito legal porque, além de eu fazer o trabalho de apresentação, não sei o quê, eu contribuí com muita fotografia do meu acervo. Esse aqui, por exemplo, essa foto da capa, era uma foto de um evento meu aqui em Brasília. Que esse aí é o Mestre Sem Osso, trazendo, ele interpretando o navio negreiro com a galera dele. Eu fiz essa foto, sabe? E essa foto ficou muito bonita, tá vendo? Tanto que ela virou a capa desse dicionário. Esse dicionário, eu queria muito que ele tivesse continuado. Ele já tinha chegado aqui a mais ou menos 3 mil verbetes. Achei muita coisa. Foram três edições, né, Mestre? Três edições. Revisadas, ampliadas. Isso. Trazia vários significados para o mesmo verbete, que existia. Bem rico o material. Versões de mestres, versões diferentes. Cidades, regiões, estilos de vida. Pô, tudo isso. Cara, isso era muito rico. Era muito bom se alguém pegasse isso e desse continuidade. Porque isso era uma coisa muito útil para a capoeira. O próprio Mano Lima, eu acho que ele se decepcionou um pouquinho e tal. Aí ele meio que abandonou isso. Ainda tem alguns outros livros que agora eu nem tenho aqui também. Não sei. Eu não achei a tempo para poder apresentar para vocês. Mas esse desafio de apresentar livro das pessoas é um negócio... Tem o mestre Bonsorriso aqui de Brasília, que fez um livro, eu apresentei. E por aí vai. Eu gosto disso, eu considero uma coisa... Porque uma coisa que eu não gosto é de ficar no lugar comum. Eu vejo muito lugar comum em prefácio. Pessoas, muitas vezes as pessoas pegam um cara que não é da área, que não tem o sangue pulsando, o coração batendo por aquilo que está sendo discutido no livro, e acabam escrevendo uma coisa protocolar. Protocolar. Não, a pessoa fez um estudo, não sei o quê, um trabalho é muito importante. Porra, e daí? Não agrega, não traz. A Tereza, por exemplo, que é a mulher do Jebem, ela chegou a me dizer que esse livro, o meu texto ficou melhor do que o livro. Só ler o prefácio e já pode fechar o livro. É, isso é a conversa da própria mulher do Zebrinho, mas era a gratidão dela, logicamente. É, claro, claro. Mestre, a gente já passou de uma hora e dez, antes da gente entrar nas considerações e sinais, tem uma pergunta aqui do nosso querido Mestre Rosemiro, que ele pergunta aqui, será que a relação paternalista, clientelista, entre mestre e aluno, no contexto de nossa formação social e de nossa cultura, pode haver ruptura em curto prazo? Qual a opinião do senhor? É, essa questão do curto prazo é muito complicada, porque via de regra, o aluno, o aluno no início da carreira dele, sei lá, eu não quero estabelecer tempo, porque cada um é diferente, mas aí, por volta de cinco a dez anos, ainda é início, é muito difícil disso acontecer, porque ele já superou a fase inicial de adaptação aos critérios, à orientação, às regras, à linhagem, ao modo de trabalho do mestre. Então, ele via de regra, ele está dentro dessa orientação, e ele ainda não tem uma ideia própria para poder comparar com aquilo e eventualmente entrar em conflito com as ideias do mestre. Essa coisa começa, eu acho que mais pra frente, mestre, esse tipo de ruptura começa quando o aluno entende que ele não está sendo contemplado do ponto de vista das suas expectativas em relação ao que o mestre oferece para ele. Lógico, existe muitas vezes isso de uma forma que é influenciado por um outro mestre, por uma outra fonte de conhecimento, ou de informação, que começa a interferir na cabeça do aluno e faz com que o aluno acredite que o mestre dele seja limitado. Nem sempre isso é uma ideia dele. Isso é uma ideia que ele assimilou de alguém que maliciosamente ou perniciosamente interferiu na liberdade e na continuidade do aprendizado do aluno. Mais tarde, ou seja, ali quando o cara já atingiu uma maturidade, essa ruptura é a mais normal de acontecer. Por isso que é tão mais complicado você ter alunos graduados, você formar mestres que começaram te acompanhando. Mestre contra mestre, professores, graduados lá na frente. Isso é muito mais complicado, porque quando chega nesse ponto, você está diante do elemento mais natural dessa vida da relação, que é a discórdia. São as diferenças, são as controvérsias, são os embates do dia a dia. O aluno querendo impor a sua própria identidade, o seu próprio valor, a sua própria capacidade, a sua própria visão das coisas, em confronto com a visão do mestre, que muitas vezes é uma pessoa simples, mas que tem determinadas regras que ele não aceita que sejam quebradas, e isso produz o embate, produz o conflito, produz o confronto. Quando a pessoa passa dessa fase e entra logo depois numa estabilidade maior da maturidade, ele aceita a limitação do mestre e via de regra, ele não tem a ruptura. Mas no meio desse período que existe esse confronto de ideias, o cara quer crescer, o mestre tem outras visões, ele quer implantar o seu próprio estilo, ele quer botar suas inovações, ele quer criar, e aí o mestre muitas vezes é muito controlador, aí com certeza o confronto se dá. Depois que passa dessa fase, o cara atinge a maturidade e ele percebe um jeito de equilibrar as suas visões, as suas perspectivas, as suas vontades em relação ao do mestre, via de regra, esse é uma pessoa que atingiu a maturidade na relação dele com o mestre dentro da Capoeira. Quando ele atinge a maturidade, via de regra, esse conflito cessa fortemente. É isso que eu entendo, mestre Rosemiro. Beleza, mestre. Agora, voltando aqui para a gente finalizar, mestre, o senhor também escreve na internet, tem um blog e o canal no YouTube, o canal Consciência. Deve para o senhor falar um pouquinho sobre o blog do senhor, quantos textos o senhor já tem lá publicados no blog, são textos dos mais variados, né? Então, o blog eu tenho... Hoje, por conta dessa nossa conversa aqui, eu tentei organizar o material, tem um momento lá que você consegue capturar só os títulos, aí deu 37 artigos que eu tenho lá. Esses artigos, alguns deles, por exemplo, tem um artigo que tem lá, chamado A Perigosa Reentrada na Atmosfera da Capoeira. Isso aí, quem vai gostar, quem gosta disso é o mestre Tapuã, né? A Perigosa Reentrada na Atmosfera da Capoeira. O que eu estava analisando aquilo ali? As pessoas que se distanciam, que se distanciam da Capoeira e depois querem voltar. Cara, isso é um campo minado. Um campo minado. E o pior, ele chega a ser injusto com aquela pessoa, porque ela tinha um determinado prestígio e quando ela volta, ela meio que perdeu aquele prestígio. porque o tempo na Capoeira é o tempo, é hoje, né? E o brasileiro é um bicho sem memória, né? Muito rapidamente, ele esquece quem foi, quem foi, quem deixou de ser. E como o capoeirista valoriza sempre a si próprio, né? Ele, via de regra, não está interessado em valorizar um outro mestre ou uma pessoa que saiu. E existe, inclusive, um certo desprezo pela pessoa que parou. não interessa qual tenha sido sua justificativa. Via de regra existe esse desprezo. Detalhe, se você parar de treinar, de jogar, mas continuar tocando, participando, dando aula, presente, participando de evento como convidado, né? Olha, quando você consegue manter essa proximidade, você não é excluído. mas se você não fizer isso, você vai ser excluído. E aí, esse artigo, ele acabou sendo apropriado por uma revista chamada Revista Ibamó, que eu, inclusive, fui convidado para fazer parte do conselho editorial da revista. Depois que o mestre Paulão Kikongo, ele trouxe essa revista, me pediu para botar esse artigo lá, sabe? Aí ele publicou esse artigo e me convidou para fazer parte do conselho, até hoje eu estou lá nesse conselho, né? E muitos artigos foram assim. O outro, faca de dois segundos do ego, ele virou o livro. E ele, antes de ter virado o livro, ele foi debatido, por exemplo, em São Paulo, teve reuniões das pessoas debatendo o texto do livro, tá? Então, isso dá vida, dá ânimo para você poder fazer um trabalho dessa natureza e sentir inspirado para escrever mais. Mesmo assim, eu sou preguiçoso, né? Eu, assim, eu só escrevo se eu estiver inspirado, não tenho a menor dúvida. Então, tem que vir, né, essa inspiração. Agora, voltando para esse tempo, até é interessante essa reentrada na atmosfera da capoeira, né? O senhor citou esse lado, né, da memória, e tem aquele outro fator, né, que às vezes a pessoa passa muito tempo parado, quando ela volta, ela não reconhece as pessoas que estão fazendo a capoeira ali. Mas quando eu parei, esse fulano era um menino, só que o menino cresceu e às vezes já tem até mais tempo de capoeira ativo, tem mais história, mais quilometragem, e a pessoa não consegue reconhecer isso, né, ela também volta a votar num patamar muito superior, né? Isso. O certo é que existe um desequilíbrio nessa volta que é muito complicado, é muito delicado voltar e pular no meio da arena da capoeira. Esse artigo fala sobre isso. Esse artigo tá... Gente, tem 37 artigos, eu não vou conseguir falar sobre todos os... Ah, mas tem alguns aí, tem alguns artigos assim bem interessantes, bem inspirados, sabe? Eu escrevi um artigo também que chama Uma Roda à Francesa. Eu tava numa roda na França que só tinha franceses. E eu comento como que se tivesse muito brasileiro aí, aquela roda poderia se... perder um monte de coisa que ela tava tendo, pela pureza, pela naturalidade, pela tranquilidade com o que o pessoal estava mantendo aquela roda, entendeu? E aí, às vezes, o brasileiro atrapalha numa hora dessas. Tem gente que não gosta muito de aceitar isso. A capoeira, ela já é um processo internacionalizado, né, Mestre? Sim, a capoeira é uma cultura do planeta, ela é planetária hoje. Não adianta eu chegar lá querendo falar peraí, eu vou dizer como é que é. É complicado. E o canal, mestre do YouTube do senhor, capoeira, consciência. O senhor vem alimentando ele, como é que é? É consciência, tem aquela questão, não é consciência tudo junto. É o com, trazendo ciência. A ideia é de que a gente não apenas botasse conteúdos ali, mas que tivesse alguma cientificidade, né, alguma ciência naquilo que estivesse sendo dado. E aí, eu comecei a discutir esse aí, com esse, eu criei uma mandala para poder discutir as diversas vertentes, as visões da capoeira, as veias, as influências da capoeira no ser, não sei o quê. E aí, o que eu acabei descobrindo? Acabei descobrindo, cara, que eu produzi, eu produzi um modelo matemático onde é possível enxergar qualquer uma das influências que a capoeira exerce na pessoa. Bastaria você ter uma noção do grau de aumento que ele, o grau de empenho que ele tem naquela veia. É aquele gráfico de pizza que o senhor fala? Exatamente. Eu chamei aquilo de pizza dos saberes da capoeira. São quantos que o senhor dividiu? Quantos saberes, o senhor lembra? Os 16, os 16, os 16, aí entra saber filosófico, histórico, esportivo, esportivo, físico, técnico, técnico, cara, por exemplo, quando eu peguei e fui discutir a questão cultural, o aprendizado cultural da capoeira, eu tive que fazer uns 3 ou 4 vídeos, para poder falar sobre isso por causa do tamanho do aprendizado que tem. Esse estudo do senhor é de quando? É recente? É do 2019, por aí que eu comecei. Mas ele acaba se tornando um reflexo do primeiro livro do senhor, né, Messe? Do caminho do Birimbal, né? Que o senhor acaba abordando meio que tudo isso também, né? O senhor foi meio que consolidando essas ideias, né? É, hoje, por isso que eu não consigo pegar o livro hoje e publicar novamente do jeito que está, né? O caminho do Birimbal. Porque a visão que você tem, ela ganha uma consistência muito maior quando você consegue produzir um modelo estatístico, matemático, para representar as diversas vertentes da capoeira em cada um de nós, entendeu? Aí, mostrando a influência, eu sempre acreditei que o potencial da capoeira, ele é incomensurável, porque a gente ainda não tem como medir. mas eu comecei a exercitar nesse projeto uma forma de mensurar isso. Aí, por exemplo, eu peguei e consegui pegar, por exemplo, que cada uma dessas facetas de aprendizado da capoeira, você consegue estabelecer escalas, tá vendo? Por exemplo, liderança. Todo capoeirista desenvolve alguma forma de liderança ou ele sai da capoeira. É simples assim. Então, essa escala de liderança, ela pode acontecer desde o mais básico, que é apenas um cara que é uma pessoa que ajuda ali de uma forma mais ou menos anônima, como um cara que vai se envolver e se torna uma espécie de, cria uma espécie de supervisão de alguns processos dentro da escola, dentro da... Até que ele chega num domínio de região, ele já produz para uma região inteira. Você percebe? Tem uma escala nisso, entendeu? E aí, eu estava desenvolvendo já um modelo que podia pegar cada uma dessas facetas e abordar do ponto de vista das escalas que aquilo é possível desenvolver. No caso da liderança, o cara poderia chegar até o nível de trabalhar em cima de um... quase de uma liderança política, uma representação política. Olha o que... Eu pensei isso lá, olha o que está acontecendo agora com a capoeira. Eu comecei a mexer com isso no início dos anos, sei lá, 2019, por aí, muito antes desse movimento. Mas é porque isso é o caminho natural da evolução desse crescimento enquanto líder, como representante, tá, 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 o que o senhor consegue estudá-las, tira da pizza, né, consegue estudar, criar um... um mecanismo de evoluções dela, mas ao todo elas são complementares, né, Mestre? Sim, são simples. É porque, na verdade, assim, quando você fala assim, pô, mas como é que eu vou saber se o cara evoluiu muito ou pouco numa dessas... dessas... da pizza? É simples, cara. Pega aquela fatia e coloca algumas escalas, estabelece valores daquelas escalas, aí você pega uma daquelas... daquelas fatias e você transforma num outro... num outro... numa outra representação estatística, né, gráfica, que pode ser uma escala de crescimento. Eu, na época, por coincidência, eu pensei em torno de sete escalas pra cada... pra cada... uma daquelas facetas. Porque, inclusive... O senhor tá indo em números cabalísticos, né, Mestre? Na verdade, eu tava muito inspirado na ideia das notas musicais, né, tem uma série de aspectos aí que caem batendo nos sete aí, né? Os dias da semana... Isso, isso, isso. Tem sempre um porquê, né, Mestre? Quando eu não tenho a menor ideia de como fazer alguma coisa, eu falo, tem que ter sete coisas aqui, deixa eu achar. É uma boa, essa é uma boa, Mestre. Mestre, tamo indo pra uma hora e meia, uma hora e vinte e três minutos. Porra, Mestre. O bate-papo tá bacana, Passou ligeiro. É... Vamos entrar... Mestre, vamos entrar nas considerações finais, mas antes, eu gostaria de agradecer o senhor, né, por você aceitar o convite da BBC, né, nós como representante da BBC, e já... Esse é um movimento importante, né, como um seminário literário, porque essas produções do conhecimento pra capoeira são muito importantes pra perpetuação da nossa própria capoeira, né? E hoje, com essas ferramentas que nós temos através da internet, facilita esse acesso, né? Acredito que essa pandemia, ela deu um outro valor, a própria oralidade, né, através das lives, das conversas, que é um valor muito importante dentro da capoeira, né? E essas produções literárias acabam corroborando isso, né? São fontes complementares, né, do conhecimento da capoeira, né, como um todo, né? Então, quanto mais produção, melhor, e acaba até influenciando novas pessoas a produzirem também, né, Mestre? É, com certeza. A gente tá tentando também alguma coisa aí, uma hora sai, alguma coisa... Você tá enrolando, você tá enrolando com esse livro, hein, cara? Pode soltar ele, vamos lá. Pô, eu tô com dois aqui, agora eu tô... Mas tá bom, eu vou fazer igual o senhor aí, e vou lançar um, depois já emendo a outra. É, vem aí, vem por aí, vem. Vai ser assim, vai, Mestre, muito obrigado, será que o senhor fizesse as considerações finais aí, abordasse também um pouco dessa importância literária, né, pra capoeira, e dessas contribuições todas que o senhor vem fazendo, e já vimos que tem mais projetos vindo aí, né, Mestre? Ah, tem muita coisa aí rolando aí, se Deus quiser, em breve, eu tô com um projeto pra poder trabalhar em cima da questão da magia, da dimensão esotérica, da dimensão mágica da capoeira, eu comecei essa discussão aí em Palma, você lembra quando eu fiz uma palestra? foi no Movimento Pela Vida aqui, né, no Movimento Pela Vida. Exatamente. Que era um encontro até esotérico que acontecia aqui, lá em Caparro Surdo. E eu quero entrar nesse terreno, eu quero mostrar a efetividade da magia, a maneira com que essa coisa está presente na capoeira, ou seja, aonde a capoeira transcende essa lógica pura e simplesmente binária ou racional, entendeu? Ela vai além disso, a capoeira tem uma dimensão muito forte, muito bonita, mágica, eu entendo isso, eu quero trabalhar em cima disso, esse é um dos meus projetos, muitas outras coisas, eu quero continuar na minha produção literária, esse trabalho aí do YouTube, esse aí eu ainda não tive muita inspiração para voltar, porque eu comecei a produzir muito essa roda de conversa, sabe? E aí isso acabou me capturando para trabalhar em cima disso, né? Então eu estou muito produzindo essa linha de lives, de reportagem, né? Coisa assim, né? Eu continuo muito focado nesse trabalho, pelo menos por enquanto. Talvez quando parar a pandemia a gente consiga fazer alguma coisa diferente. Mas eu quero parabenizar a BBC por ter essa iniciativa, por trazer essas pessoas, pessoas incríveis, que eu admiro e acompanho há muito tempo. O mestre Charel, por exemplo, eu acompanho ele desde que ele lançou o primeiro livro dele, que era Capoeira na Escola, lá atrás. Eu usei aquilo no meu trabalho, eu divulguei aquilo, sabe? Foi sensacional esse trabalho que ele vem desenvolvendo e eu venho acompanhando ele. O mestre Tapuã eu acompanho desde longa data, desde lá do perfil do mestre, quando ele fez lá atrás, que foi sensacional, né? Um trabalho, referência na questão da capoeira, né? E por aí vai. Então, essa oportunidade das pessoas conhecerem o espaço dessa discussão literária faz as pessoas refletirem, primeiro, sobre o acervo que está disponível por aí, de produção já. Segundo, o quanto que isso é importante, porque isso são referências, isso marca um processo histórico, isso marca um momento dentro da história. O mestre Tapuã marcou diversas diversas fases, gerações de capoeira com os seus trabalhos, sabe? E muitos outros trabalhos. O mestre Burguês, agora, por exemplo, ele está lançando um livro sobre texto que eu já mandei, ele já está me mandando um livro. Eu peguei um dos meus artigos desse blog e fiz uma revisão dele, transformando ele num artigo de quase umas 20 páginas que eu botei no livro do mestre Burguês. Ele me mandou, ele está a caminho por aí, eu acompanho esse trabalho dele também, que ele vem com revista, com livro, com trabalho em cima disso. Gente, a capoeira, ela precisa dessa maturidade, ela precisa de ser reconhecida como uma coisa que está além da pernada, né? E até a conversa dos capoeiristas, antes de um registro, antes de ter uma base histórica e poder mostrar que aquilo foi discutido, que está registrado, antes disso, ela é uma conversa de compadre, é um bate-papo, ela não tem consistência. a literatura dá consistência a um segmento do conhecimento humano e nós estamos buscando esse caminho para poder produzir esse acervo de referência que as gerações futuras, logicamente, terão para poder se basear antes de ficarem inventando a roda toda vez que alguém perguntar alguma coisa. Parabéns. E, Cego, obrigado, parabéns pela sua postura, pela sua agilidade e habilidade para fazer esse trabalho. Bom, Mestre, eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade que a BBC sempre muito carinhosamente me dá, junto com seus mestres, e bater o papo com o senhor é sempre gostoso, sempre muito bom, eu gosto muito, há muito tempo, então, só quero agradecer a todo mundo, agradecer a todos que estão prestigiando agora, que vão ver a palestra depois em off, que ela vai ficar disponível no YouTube da BBC Capoeira, e amanhã a gente finaliza, não iremos finalizar, porque o seminário com a Mônica Beltrão foi adiado, se não me engano foi para o dia 23, a gente vai estar divulgando isso, a BBC vai estar divulgando isso, amanhã na live vou falar com maior propriedade, mas amanhã teremos o seminário com o mestre Itapuã e com o mestre Xarel, serão com os dois a partir das 19 horas, com o mestre Esquisito foi uma hora e meia, com os dois juntos vão sendo pelo menos três horas, né? Com certeza, eu não vou poder aproponar ao vivo, porque eu vou estar com a live do mestre Claudio Danadinho, então, e vocês conhecem o mestre Claudio Danadinho, quando começa a começar depois também... Mas o senhor pode, terminando lá, o senhor acessa aqui, que até... Ah, consegui, isso eu não consegui, se eu não conseguir ver ao vivo, igual outro dia teve um debate sobre acervos aqui, da BPC, e eu assisti depois, assisti todo, fiquei fascinado com aquilo, parabéns, e essa conversa aqui eu não vou perder nunca na vida, amanhã ou depois eu vou estar vendo, com certeza. E a vantagem é essa, que fica no repositório, fica no YouTube, para que todos possam estar acompanhando, assistindo, e vira como fonte de pesquisa, de consulta, puramente, está na internet, nunca mais vai estar pagada. Mestre, brigadão, viu Mestre? Com certeza. Agradeço a todo mundo aí, gente, agradeço o coração, muito bom mesmo ter vocês aí, agradeço, espero não ter feito os perder o tempo completamente. Foi excelente. Obrigado a todo mundo, obrigado Mestre, grande abraço. Obrigado a você, vamos nessa, abraço galera, tudo de bom.